E aí galera, aqui é o Hora Cartoon com mais um vídeo de Tier List aqui no canal, que se eu não me engano eu já tinha feito uma de todos os heróis com o Pedro, e então eu resolvi ceder esse conteúdo que tantas pessoas gostam no YouTube, né? Tier List de todas as músicas de Steve Universo, contando a versão em inglês e português, porque eu meio que lembro delas juntas, ainda que algumas eu só saiba inglês, enfim. Inclusive é muito bom mencionar antes, tá gente, que isso tudo vai ser a minha opinião, tá? Se você concorda com ela, ótimo, se você não concorda, bom também que significa que você é uma pessoa que tem opinião. Só não discordem de tudo, tá? Porque uma pessoa que discorda de tudo é muito chata. Eu renomeei as categorias do Tier List pra Suprema, Ótima, Boazinha, Passável, Ruim, Podre e Delete antes que se multiplique. Eu não acho que alguma vai cair lá, talvez caia, mas eu acho que não. E eu também vou deixar na descrição o link exato desse Tier List pra vocês fazerem igual, só vai estar com outros nomes ali do lado, mas nenhum problema. Enfim, vamos começar, né? Com a intro. Nossa gente, nós somos as gemitas de cristal, nós sempre salvamos o dia, não tem como não pensar em ser o universo sem pensar na porcaria. Da abertura, ainda mais que tem a versão estendida que sai depois, que saiu depois, né? Na época que a Amarelo era a super vilã principal, quando não era e tal. Então assim, eu tenho um carinho muito grande pela intro. Ela não deve, ela não é lá essas coisas comparadas a várias outras músicas já séries. Eu não vou colocar em Passável não, tá? Eu vou colocar em Suprema. Passável era só pra deixar ali, mas não. Suprema, Suprema. A intro, não há discussão. Love Like You, Amar Como Você. Tá, deixa eu deixar ali no Passável. Amar Como Você é uma música que eu acho muito interessante, porque se eu não me engano, ela foi escrita ao longo da série. Ela não foi escrita de uma vez. E ela reza a lenda que a Rebeca confirmou que ela representa vários personagens, o que vários personagens sentem, as Cristaldinhas, o Steven Rose. Mas pra mim, essa música é obviamente escrita toda pela Diamante Rosa. Todo trecho dela combina exatamente com o que a Diamante Rosa passou de querer amar como o Steven ama, porque ele acha que ela é tão especial, ai, sofreu tanto, queria ser melhor, sabe? É uma narrativa perfeita com a Diamante Rosa. Então eu vou deixar em ótima, não vou colocar em Suprema, mas incrível, perfeita. Não fez muita falta quando eles começaram a tirar a música, né? Só tinha uma música de fundo sinistra, um instrumental, não era música. Tipo, é muito boa, tá? É boa. Biscoito Gatinho. Cara, Biscoito Gatinho eu vou deixar só em Passável mesmo. Vou manter Passável, porque Biscoito Gatinho é só uma música meme do próprio episódio. Tipo, não é pra ser nada demais, e de fato não é nada demais. Ela é só Passável. Tanto que tá no meio, tá? Não tá nem três pra cima de bom, não tá nem três pra cima de ruim. É exatamente o que a série propõe. Tipo, música no meio que ela pode ser boa, pode ser ruim, mas essa aqui é perfeita. Tipo, de boa, passa o episódio. Não é importante pro episódio, mas é rápida. Perfeita. Let me drive my vent to your heart, né? Minha vai pro seu coração, cara. Ótima também. Eu lembro que na época que Steven tava começando, o Cartoon até fez um videoclipe mesmo dessa música. Foi perfeito, porque é de fato uma música muito boa. É uma música que combina com o Greg, combina com a série. Faz sentido que a Rose tenha gostado de uma música assim. E pro episódio, que é o segundo, né? Ganhando o laser. Também é perfeita. Tipo, casa com um momento de tensão, mas ela não é um momento inteiro. Muito boa. Ótimo. Mulher gigante, gente. Gente, essa aqui, essa aqui é que nem é intro também. As pessoas de um nada tão cantando. Quero ser uma mulher gigante. Vem ser minha mulher gigante. Você, mulher, que é meu gigante. Porque também é uma das mais incríveis da série. No episódio que as fusões são apresentadas. É uma música simples, é uma música boa. A melodiazinha de ukulele dela é maravilhosa. Merece muito, tá? Inclusive, tem um remix também de Giant Woman, que é surreal. Eu vou deixar, sei lá, também Neil e o vídeo aqui em algum lugar. Porque, ouçam, tá? É muito bom. Fora os remixes, né? Porque tem música que os remixes conseguem deixar as ainda melhores. Strong in the real way, cara, eu fico muito entre Suprema e Ótima. Porque eu gosto muito dessa música. Eu gosto da versão em português que eu vi primeiro. Eu gosto muito da em inglês, que parece ser um pouco melhor. Combina muito com a pérola, combina muito com o momento. Eu vou deixar em Ótima. Porque a parte do Steven que ele canta na praia, meio que estraga um pouco o tom sério da música, né? Porque o povo lá tá malhando de qualquer jeito. O Steven nem sequer tá malhando. Acho que é um ótimo motivo pra ela ficar em Ótima. É muito boa. Se o Cartoon tivesse feito um videoclipe que nem fez de Let Me Drive My Venture Heart, com certeza estaria em Suprema. Steven e os Stevens. Cara, Steven e os Stevens eu vou botar em boazinha. Não é nem passável. Porque ela é pra ser uma música muito rápida dos Stevens. Tem um toquezinho de rock legal que varia da série, porque não tem músicas muito de rock. E é xingando o Steven, não muito agressivamente, né? É xingamento naquele, sabe, naquele nível do Aceitable. Tipo, é perfeito pelo Street Top. Boazinha, boazinha, tá? Vale a pena pelo episódio em si. Dear Old Dead. Isso é meu querido pai, não é? Cara, eu vou botar em ótima. Nossa, eu tô botando tudo em ótima. Eu vou botar em ótima porque é uma música que eu também ouvi primeiro dublado. Acho que da segunda temporada em diante eu sempre ouvi elas primeiro em inglês. Mas essa eu ouvi primeiro dublado, quando eu só assisti dublado e eu gostava. Em inglês, ela também é boa, mas não chega a ser suprema pra mim, sabe? É ótima, sabe? Boazinha, não cabe pra ela. É ótima mesmo, mas suprema não. Be Whatever You Are. Cara, é uma música... Deixa eu deixar no passado aqui antes de eu me decidir. Eu não lembro o nome da música dublada. Um segundo. Onde querem estar, né? Obrigado. Onde querem estar. Essa música é no episódio que o Lars e a Sade estão presos com o Steven na Ilha da Máscara. E eu acho que é boa. Ela é uma música de transição porque acontecem várias coisas. Porque eles passaram muito tempo lá. E é boazinha. É boazinha. Tipo, pra mim ela não é ótima porque pra mim ela não é nem um pouco marcante. Mas quando você assiste o episódio ela é muito boa. Então meio que se encaixa na mesma classe do Steven e os Stings. Cara, On The Run vai ser a primeira polêmica aqui que eu vou deixar em ruim. On The Run que é sem rumo, sem destino. O episódio é sem destino. Eu só não sei como adaptaram o título da música em si. Mas eu tenho uma coisa meio contra as músicas do Steven com a Ametitia. Tipo, a Ametitia sozinha é ótima. Com o Steven sozinha é ótima. Mas eu não gosto das vozes do Steven e da Ametitia junto. Tipo, em inglês, né? Óbvio. Porque são vozes diferentes em português. Só que essa música aqui eu nem lembro dela em português. Sendo bem sério. Eu lembro como é. Mas tipo, não tá fresca na minha memória como a inglês tá. E a inglês não é tão boa assim. Se a música original já não é tão boa assim. A dublagem não pode fazer milagre e melhorar muito ela. Então assim, pra mim é ruim. Você gosta ótimo, mas não gosto. Como um cometa. Cara, como um cometa eu vou deixar passável. Porque o começo de rock dela é muito bom. Só que é uma música que promete muito e não entrega nada. Porque ela deve ter só uns 30 segundos. Pouco tempo. Porque é só o Greg meio que terminando a música como cometa. Se ele cantasse ela inteira no episódio. Ou pra Rose ou alguma coisa assim. Seria ótima. Mas ela é só passável. Não é uma música que tipo. Ai, você tá pensando em alguma coisa pra escutar no Spotify. Ai, vou ouvir like a cometa do Greg. Não. Biscoito Gatino, não. Você pensa o que? Na intro, em Mulher Gigante, em Strong The Railway, Love Like You. Essas que você pensa. William Stone. É o Greg do nada metendo um solo. Cara, é ruim. Ruim. Desculpa. Desculpa, tá? Eu não sou muito fã de músicas improvisadas. Porque essas aqui são feitas pra parecerem improvisadas. Então, obviamente, elas não vão ser muito boas. Ok, Pedra do Grito e tal. Eu não gosto muito das rimas dessa música. Essa eu lembro mais em português. Só que tipo, a inglês eu também nem lembro. E se eu não lembro, eu não vou marcando pra mim. Vocês sabem que eu vi isso de um universo de frente pra trás por 3 anos seguidos. Se eu não lembro, é porque pra mim realmente não é memorável. Stronger Than You. Cara, eu vou deixar em delete antes que se multiplique. Porque todo mundo sabe que a Rebeca copiou essa música de Undertale. Da versão dos brincadeiras. Nem antigo. Tá supremo. Obviamente. É a música que, pra mim, ela é perfeita em dublada. Eu ouvi ela primeiro em inglês. Essa eu ouvi primeiro em inglês. Pra mim, ela é perfeita dublada. E ainda mais perfeita em inglês. Tipo, essa foi a música que me fez realmente... Nossa, eu tava começando a ver episódio legendado aqui. Agora eu vou ver episódio legendado. Porque as músicas são... Conseguem ser melhores que as dubladas. Por mais que as dubladas sejam muito boas. E tipo, na época, demorava 6 meses pra os episódios saírem dublados. Então assim, demorava um pouco se você era ansioso. Mas tipo, o Stronger Than You é literalmente um dos hinos da série. Uma das músicas que você escuta, que é épica aqui. O momento é épico. Que a colocação é perfeita. Faz com que literalmente é Stronger Than You que faz o final da primeira temporada ser tão marcante. Não é a gente descobrir que a Garnet é uma fusão. Nem a Malakita. É a música e a batalha que tem ao redor dessa música. Full Disclores é contando tudo, né? Contando tudo, eu vou deixar em ótima. Talvez seja uma surpresa, né? Porque essa música... Eu acho que o toque do celular do Stringer que fica tocando, enquanto ele tá se lamentando. Se aí ele conta pra Anacone ou não. É muito bom. É uma música muito agradável. Que é tanto em inglês quanto em português. Você pode ouvir ela aqui. Tá perfeita. É muito boa. É realmente uma música ótima pra mim. Do It For Her. Se por ele fizer, por ela, ele e ela fizer, né? Eu vou deixar em suprema, né gente? Suprema. Essa consegue ser suprema também. Porque eu acho que é o mesmo caso de Stronger Than You. Stronger Than You ainda tem mais impacto do que ela. Só que você vê a Kona treinando com a Pérola em uma música tão perfeita que a música também é uma conversa. Porque as duas falam em momentos que elas estão conversando. Só que a música é a própria conversa. Tipo, isso eu acho brilhante. Tem flashbacks da guerra. O toque também é muito bom. Você escuta ela várias vezes. Tem remix dessa música que é muito boa. Eu já usei alguns vídeos aqui do canal. Então, supra. What can I do for you? Cara, what can I do for you? Eu vou deixar impassável. Porque pra mim, ela é uma das músicas que... Na verdade, a única coisa que eu lembro dela que é bom é o toque no final. Quando eles param de cantar e vai ter a Arco-Íris Quartz. Que é bom não pela música. É pela Arco-Íris. Só que eu não acho uma música nada demais. Já ouvi em inglês e eu não achei nada demais. Em português. Se já não é nada demais em inglês, aí fica o quê? Dublado não fica tão boa também. Aí... Assim. Não me pegou, tá? Desculpa. Torre dos Erros. Torre dos Erros. Eu acho... A minha opinião, sinceramente, é que é uma música muito pequena. Ela devia ser um pouco maior. Acho que ela tem 55 segundos. Por isso que eu deixo boazinha. Ela seria ótima se fosse um pouco maior. Porque essa música é uma das poucas, sendo bem sincero. Você vê o que eu já botei aqui. É uma das poucas depressivas. A minha tristeza depressiva. Porque ela ferrou tudo com o Suga Light. Tá muito triste porque a Garnet agora só se funde com a Pérola. E o Steven tá vendo ela triste. E arrependido com o que ela fez. Tipo, Torre dos Erros. Muito bom. É uma música realmente sobre tristeza. E que não tem o Steven nela, né? Mas, tipo, ela é tão curta. Ela é tão curta que poderia ser tão maior. Have You Noticed a My Star? Isso é uma pegadinha. Vou deixar em passada aqui. Isso é uma pegadinha porque tem a versão da Sade. A versão do Steven. A versão da Sade é muito boa. Só que a versão que tá aqui é a do Steven, né? A versão que ele tá se apresentando no show e tal. E como essa música foi feita pra voz da Sade. E é o Steven que canta, não? Não fica muito bem. Tipo, eu gosto muito da letra da música. Mas não do Steven cantando ela. Então, a versão do Steven cantando eu vou deixar em ruim. Mas se fosse a da Sade, eu deixaria boazinha. Something entirely new eu vou deixar em boazinha. Eu não vou colocar ótima. Ou será que eu coloco ótima? Eu já ouvi uns remixes muito bons dessa música. Cara, eu vou deixar em ótima também, tá? Seria um crime. Crime com Ruby, Safira e Garnet se eu não deixasse essa música em muito boa. Porque ela é puramente de romance. É Ruby, Safira e o romance. E como Garnet tá surgindo a primeira vez. Ela não tem nada demais que tá passando no clipe, né? Tipo, a Ruby e Safira descobrindo como é que é a Terra. Mas, tipo, é muito romântico. Essa parte aqui que tá a imagem mesmo delas dançando e virando. Tipo, é uma coisa muito românticazinha. Tipo, o que, what can I do for you tentou ser de romântico e tal. Mas não conseguiu. E essa aqui conseguiu. Peace and love on the planet Earth. Cara, paz e guerra no planeta Terra. Essa música, eu vou deixar em ótima. Eu vou deixar em ótima. Porque eu acho a letra dela muito esperta. Porque são várias coisas aleatórias. São várias palavras aleatórias que fazem sentido no final. Tipo, paz, amor, guerra, seja o que for. Tipo, tanto em inglês quanto em português. Eles conseguiram manter essa dicotomia das palavras. Tipo, é muito engraçado você ouvir ela. E o toquezinho dela é muito bom. Fora que é o que? É a única música que a Peridote canta. Tirando o We Are do filme. Tipo, a voz da Peridote. Eu gosto de ouvir a voz da Peridote cantando. E também acaba sendo um conjunto com todo mundo. Então, ótimo. Don't Cost Nothing, a versão de Empire City. Eu vou botar em boazinha. Ela é boazinha. Tipo, ela vai acelerando. Eles não se põem em Empire City. Porque isso é do episódio musical, né? Tem que ser musical. Essa conversa, pra mim, é boazinha. É do mesmo... Mesmas opiniões que eu tenho sobre Steven e os Stevens. É... Essa aí. Sr. Greg é outra que é boazinha. Sr. Greg é tipo, você acompanha a onda do hotel e tal. Só que, quando a música parece que está ficando boa. Que é quando a pérola entra. Ela cancela tudo porque ela está mal. Aí, tipo... O que poderia ser uma música ótima, mas só uma música ok. Boazinha. Mas tá bom, né? É um episódio musical. Você tem que forçar músicas. Então... It's over, isn't it, gente? É isso. Acabou. Tem que estar em suprema, né? Obviamente, estar em suprema. Essa aqui é a música da depressão de todo fã de Steven. Vai estar você... Se você sofrer uma desilusão amorosa, não importa com quem ou o que seja, você vai estar... It's over, isn't it? Muito triste. Se for uma coisa conturbada, que nem foi o relacionamento da pérola, aí que te pega mais. E em português, ela também ficou muito boa. Em inglês, ela é muito tocante, tipo... É uma música que tem tudo. Então, pra mim, ela é uma música suprema. Both of You, eu acho que é a única música, tirando It's over, isn't it, que vai pra ótima. Tipo, as outras duas vão pra boazinha de Mr. Greg. Porque Both of You também leva aquela coisa de conversa. É o Stephen forçando a Pérola e o Greg a conversarem e falando que ele e a Rose amam... Tipo, é um pensamento, é uma interpretação, uma literatura, é uma poesia muito grande e de interpretação nessa música em específico. Mas ela não é boa ao ponto de ser o Supremo. Por isso que tá aqui. I think I need a little change, pô... Nossa, gente, eu não gosto dessa música. Ela é uma das que eu acho... Eu acho o toque dela bom. Só que a letra, tanto em inglês quanto em português, é muito, sei lá... Acho falsado, acho que não combina, acho que podia ter qualquer outra coisa ou que esse toque fosse aproveitado por uma música do Stephen, pela música da Ametista, ou uma música de outra pessoa... Não, não gosto. Here Comes That Thought. Pra mim, ela é ótima. Mas eu sei que pra muita gente, ela é Suprema, porque é uma música, literalmente, de autoajuda. Aqui vem um pensamento. E ela pega bastante nisso. Inclusive, teve um momento da minha vida que ela pegou bastante parando pra lembrar agora. Tá, percebi que eu sou uma das pessoas que botam ela na Suprema, porque ela é muito boa pra autoajuda, tá? Ela é calminha, tá? Se você entende inglês, só pega o Spotify, tá lá, acompanhando a música. É bom, tá? Faz bem pra cabeça. Você vê o clipe também, né? Porque o clipe ilustra muito bem. O Bea e Safira com dor de cabeça, mas que elas resolvem juntas. O Stephen e a Connie também. É um episódio todo... Esse episódio é uma grande terapia de relacionamento de casais. Não importa se você é namorada, amigo, colega, tipo... É uma terapia em si. Então, realmente, estaria errado se eu botar assim, ó. I Can Never Be Ready. Nunca Poderia Estar... Nunca Poderia Estar... É uma música... Cara, The Letters... Essa música em específico... Eu nem lembrava dela ter olhado agora, porque eu lembrei que era no episódio... Do Três Dinhas e Um Bebê. Essa música começa já no começo da história. Cara, se fosse só o toquezinho da melodia e mostrando o Greg como ele cuidava do Stephen, seria bom, porque meio que forçar uma música nesse momento... Eu não gostei. Tipo, eu não gostaria. Podia escolher. Não gosto. Acho meia bomba. Então, The Letters antes que você multiplique. What Do You Feel In Blue? Pra que esse sentimento azul? Todo mundo que já é muito ativo no canal sabe que... Essa aqui vai para a Suprema, né? Que é a minha música favorita da série. Porque ela também é meio terapeuta. Tipo, pra que você vai sofrer? Pra que isso tal? E como a Amarela é a minha favorita também, a música que ela está cantando é a Pérolo Pony da Broadway. Eu ouvi essa música primeiro em inglês e depois vi o português. Em português ela também fica boa. E tipo, ai, as diamantes... Tipo, são tantas emoções. Eu também me identifico com o Amarelo. Tipo, para mim, para mim. Exclusivamente para mim. É uma música suprema e acredito para outras pessoas também. The Working Dead é uma música que eu vou deixar em boazinha. É uma música que surge bem aleatória no episódio, né? É bem tipo, ai, nós estamos aqui juntos e vamos compor uma música. Eu acho que ela serve. O toquezinho dela é bom. É bem boazinha em todos os aspectos. Fica ali. Sad Killer and Suspects. Cara, podre. Tipo, podre. Essa e Ghost. Ghost eu vou deixar ruim, porque Ghost eu ainda lembro do toque. As músicas de Sad Killer and Suspects, eu acho elas muito... Meio bom. Eu acho elas meio sem alma, né? Porque, tipo, todas as músicas de streaming têm um sentimento que inicia. Só que eles já são uma banda que falam sobre como é ruim a vida, basicamente, né? Como é ruim a vida, trabalhar e tal. Hoje eu entendo muito bem que trabalha muito com essa ativa, mas mesmo assim, eu não consigo gostar dessas músicas. Eu não sei se é porque eu conheci elas no momento errado, ou porque elas são ruins mesmo, né? Me digam vocês, mas eu não gosto. That Distant Shore. Eu colocaria em Suprema por mim, mas faz mais sentido eu colocar em ótima. Pera pra ficar cá. Ótima porque a Lápis é a minha favorita. É uma música só dela. É uma música que fala literalmente de trauma, de você não conseguir seguir em frente por causa de um trauma. E eu ouvi muito essa música, e o remix dela, inclusive, se eu lembrar, eu deixo por aqui quando eu tava muito deprimido por uma pessoa em específico, sabe? Então, assim, é uma música que realmente me tocou muito. É uma música bem pra quando você está triste, você está triste, que é sentir a tristeza antes de ficar feliz. É essa música. Ruby Rider é uma que eu claramente deixaria impassável, boazinha, mas eu também achei ela ótima. Tipo, o toquezinho dela é muito legal. Tipo, eu não gosto muito da temática interior, caipira, sertanejo ou country, de absolutamente nada. Mas eu gosto muito da Ruby Rider, da música, do toquezinho dela e das cenas que passam da Ruby Cowboy. Tipo, é uma música que casou perfeita. Tinha tudo pra dar errado, mas não deu. Não com o meu caso, né? Então, pra mim, ela é ótima. For Just One Day, Let's Only Think About Love. O nome dessa música parece uma bíblia. Por um dia, vamos pensar apenas em amor. Essa também é ótima, porque eu já ouvi muito dessa música. E sabe o que eu gosto nela? É uma música longa, uma música que leva quase todo o começo do episódio. Acho que é uns quatro minutos. Tipo, tem o Steven, tem... O Steven é a principal voz, mas também aparece a Peridote. Aparece todo mundo, basicamente, no meio dessa música. Só que, cada um deles tem uma coisa, uma pauta no meio que eles têm. Tipo, o caso ao meio de Ruby Safira, que não tem tantas dientes quanto elas queriam que tivessem. A Pérola, preocupada com a Seria da Rosa, que acabou de sair. A Metischa também. A Peridote, preocupada com as diamantes que estão vindo. A Bismuth, eu nem sei. Mas, tipo, todo mundo tem uma preocupação, uma preocupação. Mas, ai, vamos pensar só nas coisas boas. É uma música muito boa. É muito bem escrita. É uma música longa, bem escrita. É difícil. Familiar. Familiar é uma música que eu ouvi muito. Tipo, muito, muito, muito. Não exatamente com a minha vontade. Boazinha. Eu gosto muito do toque de família. Só que, talvez, o Steven seja muito lento. Não fosse pra voz dele, essa música. Ou, talvez, a temática fosse o clipe dele chegando lá. O clipe do episódio, né? De ele chegando lá, vendo as coisas da rosa. Talvez, pudessem ter escolhido cenas melhores. Pra passar a emoção que o Steven tava passando. Mas, é muito importante pra história. Casa com o momento. É boazinha. Bom, já estamos acabando ali. Escapismo. Escapismo, eu acho literalmente ruim. Eu sei que tem muita gente que gosta. Acho que é na voz da própria Stivoni. Não, é da Rebeca. Mas, eu não gosto de escapismo. De jeito, eu nem sei a letra de escapismo. Não sei inglês. Eu não sei português. Eu não me interesso em nada. Em nada. Por essa música. Tipo, eu não consigo. Meu cérebro, tipo, veio. E, tipo, não. Não quero. Então, ruim pra mim. Change Your Mind. Cara, essa Change Your Mind. É a musiquinha que o Steven canta no final do episódio. E, pra mim, ela é podre. Na verdade, ela é delete antes que se multiplique. Porque eu acho essa musiquinha que ele canta no final. Muito cringe. É muito cringe. Tipo, só uns segundinhos da música. Ah, é muito, muito. Eu acho que é muito cringe. Ele podia só, tipo, pensar que agora ele não precisa que ninguém se ame. Ou que aprendeu muitas coisas nessa aí da O Planeta Natal. Sabe? Que ele se aprendeu como diamante rosa. Seria um final do episódio. Maravilhoso. Mas essa música. Acho tão... Ai, tão cringe, né? Tão, sabe? Distoante. Então, da letra, antes que se multiplique. Ó, chegamos nas músicas do filme. Elas estão em ordem aqui. Ainda bem. Let's Adore a versão das diamantes. A versão primeira das diamantes. A versão primeira das diamantes, eu acho boazinha. Eu acho que é uma música que inicia o filme muito bem. Por mais que você não espera que as três diamantes vão do nada começar a cantar. É uma coisa que... Ah, é fofinha e tal. Eles também não querendo de jeito nenhum ficar perto delas. E elas querendo muito. Dizendo que mudaram em todos os sentidos que ele pediu. É muito boazinha. Happily Ever After. Felizes para sempre. Happily Ever After. Arrisco dizer que ela é suprema. Porque Happily Ever After, além de ser uma música longa também... Cara, tem tanta parte. Tipo, ela é principalmente do Steven. Mas tem a história do Steven passando no filme também. Aí a da Pérola. Nossa, o momento da Pérola sempre arrepiado. Eu estou arrepiado. Não vai dar pra ver. Porque essa câmera não tomou. Mas toda vez que eu penso na parte da Pérola dessa música, eu fico arrepiado. Tem a da Garnet. Tem a da Metis. Depois de todos eles juntos. Tipo, aquilo ali é, sei lá, o Nós Somos as Crystal Jans do filme. É literalmente a versão longuíssima dessa música. Tipo, é suprema. Other Friends, outros amigos que fez. Pra mim, ela também é suprema. Sem discussão. Pra mim, ela é inclusive a melhor música. Pra mim, pra mim. Ela é a melhor música do filme. Cara, a Spinella é incrível. Tipo, essa cena de luta lembra um pouco Stronger Day U. Por mais que não tivesse dois rivais. A Spinella só batendo. Só que é incrível. E você começa a entender a Spinella a partir dessa música. Você dizer dos jogos que ela perdeu. Ou o jogo que você ganhou. E nem sabia que... Nossa, tipo... É... Eu acho muito brilhante. Bem escrita. A voz original da Spinella é muito incrível. Porque parece uma maluca. Até vídeo da voz original dela. Eu não sei se eu boto aqui. Eu não vou lembrar. Mas a voz dela cantando ao vivo. É incrível. Suprema. System Boot Pearl. Cara, eu ia deixar em boazinha. Só que Thales já me fez ouvir tanto essa música. Porque pra ele é suprema. Que eu não aguento mais ouvir System Boot Pearl. É uma música que realmente encaixa com o momento. A perola começar a cantar e tal. Por mais que eu quisesse saber muito. Como caramba. Ela sabe exatamente o que uma Spinella é. Se só existe uma Spinella. Que é a da rosa. Mas ela sabe que... O quarto é perfeito. Que ela é divertida. A função dela. Tipo... Quando ela vê que a minha testa tá errada. Ela já fala. Mas tipo... A Spinella ela não fala. Porque ela sabe. Ela já devia saber. Tipo... São tantas coisas. Que me deixam dúvidas. Que ficam mais dúvidas do que aproveitar a música. Mas ela é boa. Who We Are. Who We Are. Eu vou deixar no ótimo. Porque eu já ouvi muito ela no chuveiro. Porque era uma das poucas músicas de um filme que eu realmente... Ah e vou aqui pesquisar no Apple Music. No Spotify. No Dizendo Caramba 4. E vou ver essa música. Porque eu gosto da voz de Abismuto. Essa é a única música da Abismuto que tem na série. Eu gosto muito da voz. Não é a Aizio Aduba que faz a voz dela no filme. Eu acho. Seja lá quem for. Porque eu sei que a da Abismuto foi trocada depois. É muito boa. E também tem um pedaço da Lápis. Tem um pedaço da Peridote. E o pedaço do Steven. O toque dela é muito... Ah é muito bom. É muito bom. Isn't It Love? Ela é bem simples. Ela é bem simples. Mas eu vou deixar em ótima. Porque a composição por mais que ela seja curta. O clipe que se coordenou para ela é maravilhoso. A composição parece muito algo que a Taylor Swift escreveria. Tipo se você tirar a voz da Estelle cantando. E o toquezinho de Steven. Parece muito uma música que ela escreveria. Porque meio que é poesia. Falando de como Ruby e Safira são. E como elas se sentem como Garnet. Essa música é literalmente. Como é se sentir a Garnet. Essa música é a resposta. Isso é se sentir a Garnet. Tipo. Pó forte. No matter what. No matter what para mim é passável. Lembrando que eu falei de voz do Steven com a Metisha junto. Eu acho ela interessante. Eu acho interessante mais o clipe do que ela. Porque eu não gosto dela. Eu sei que algumas pessoas consideram essa a melhor música do filme. A mensagem é muito boa também. Mas eu não gosto. Mas não vou ser seuzão de botar em ruim e podre onde não. Mas passável. Passável. Disobedient. Cara, Disobedient para mim é ótimo. Porque ela é... Sabe aquela música de rock? Ela é a música de rock inteira. Fora que ela tem vários pontos que você consegue atrelar. Ao Steven tentando fazer a Pérola lembrar das coisas. Aí do nada aparece a Rose com a Metisha cantando toda desafinada. Mas essa é uma música de Sad Killers e Suspeitos que eu gosto. Desobediente. Desobedient. Combina muito com a situação. E nem parece que é uma música de Sad Killers e Suspeitos. Deve ser por isso que eu gostei. Independent Together. Eu vou botar boazinha. Porque eu não sou muito fã dela. Eu sei que o clipe em si é da Pérola e a Metisha se fundindo. Aparecendo fundindo e tal. É bom. Mas eu não gosto muito. Eu não gosto muito já em inglês. Português não ficou também tão boa pra mim. Então assim. Pra mim ela é só boazinha. Casando muito com a situação. Mas eu acho que o Greg. O Stagg. Que é a fusão deles. Podia levar a música mais pro começo dela. Que é um toque muito mais forte de rock do que a que levou. Drift Away. Essa dói até essa aqui. Quase supremo. Porque essa dói. Sabe? Música de depressão. Essa aqui é um trecho que ela diz exatamente. Você move montanhas. Pra quem não tem amor por você. Cara. É pura. Pura depressão. Se você é uma pessoa feliz. Você tá assistindo um filme. E ouve essa música. Você fica triste junto. Ela atinge você. Bem no ponto. Tanto que não é impossível você gostar da Diamante Rosa. Inclusive ouvindo essa música. Quando ela acaba. Você pode até voltar a gostar. Agora nessa aqui é impossível. Ela é ótima pra mim. Found. Eu acho ela uma música. Eu gosto do toque. Eu gosto muito do toque dela. Mas eu não acho que. Necessitaria desse momento do Steven e a Spinella cantarem juntos. Ainda mais que ela também é muito curta. Se ela fosse uma música maior. Ótimo. Mas música de 50 segundos. Eu tenho muito preconceito. Se ela não for. Passável que nem essas aqui. O Steven e os Steven. Por isso que eu vou deixar ela em boazinha. Mas tipo. Podia ser melhor. True Kind Love. Eu vou botar em ótimo. Pra mim ela. Um beiro suprema. Mas pra mim não é uma música suprema. Eu acho que. A grande aposta do filme. Pra ser a música suprema dele. Era. True Kind Love. Sendo que. Happy Ever After. E Other Friends. Pra mim. Roubaram completamente os holofotes. Essa música é principalmente da Garnet. Ela é longa. É uma coisa que eu gosto. Tem a parte do Steven. Que é fazer a parte mais difícil pela pessoa. E é algo que tem muito a ver. Com que ele aborda em Steven. Para o universo futuro. De estar deprimido e tal. Tipo. É muito importante essa parte da música. Também com a cena de tudo acontecendo. Alexandre de Lita e tal. Mas. Não é suprema pra mim. Tá. Tem tudo pra ser. Mas não é. É. Change. Né. Acho. Eu não sei como se português é mudança. Mas eu sei que um amigo meu. Papai Rocha Batata. Ama essa música. Tipo. É a suprema pra ele. Mas pra mim. Change. É passável. Tipo. Acabou de ter uma música. Que foi a True Kind Love. No próprio filme. Não precisava ter uma música. Pra luta com a Espinela. A luta com a Espinela é muito legal. Mas eu acho que se não tivesse música. Ela poderia ter sido ainda mais interessante. Tipo. Ou se não. Que eles fizessem a luta mais como Stronger Than You. Porque Change. Pra mim. Não tem tanta energia. Pra algumas pessoas deve ter. Mas pra mim não. Então é passável. A versão de Let's Adore. Né. Deixa a gente te adorar. Da versão com a Espinela. Da reprise. Essa sim. É uma música ótima. Aquela outra. De elas continuando a cantar. Acho que dessa vez. Faz mais certeza dela cantar. Porque elas querem. Meio que convencer. A Espinela. Que é uma pessoa nova. Tipo. Ai vem pra gente. Faz mais certeza. De elas cantarem. A Espinela participa. Tipo. Perfeito momento da música. Pra eles enfiarem. Perfeito momento do filme. Para eles enfiarem. Uma música. A abertura de S e o futuro. A abertura de S e o futuro. Pra mim. Eu botei aqui no passável. Se querendo mais pra mim. Ela é literalmente passável. Porque nem se comparar. A intro do primeiro. Eu acho. O que eles deviam ter deixado. Sei lá. Só esse começo de. Nós estamos aqui no futuro. Que é. A música. Isso aqui o futuro. Caramba 4. Mas mantivesse. A música original. Tipo. A música original. Ou sei lá. Botasse um trecho a mais. Alguma coisa assim. Ou só ela. Porque essa abertura também é curta. Então. Passável. Mas beira. O ruim. Essa música. Cara. Essa Blackbird. Quem deleta. Quem antes de se reproduza. Que alguém ouva. Ouva. Ouça. Que é essa música do. Arco-íris 2.0. Cantando pro. Cebola. Ficar. Comportado. É outra coisa que eu acho muito. Crinde. A da agonia. Da vergonha alheia. E eu não gosto de sentir vergonha alheia. Enquanto eu assisto alguma coisa. Eu estou ouvindo uma música aqui. Não precisava estar ali. Tem vários outros aqui. Que precisavam de música no momento. Ou que cabe uma música. Mas aqui. Aqui. Eles podiam tanto. Não ter colocado nada. Mas botaram. Não. O I So Blue. Ou Porque Tom Azul é a música da Lápis. Que eu deveria colocar aqui. Mas. Pra mim. O I So Blue é ruim. Tipo. Eu não vejo nada. Demais nessa música. Que bom que é da Lápis. Falando e tal. Só que. A melodia dela. A letra dela. Tipo. É como se fosse uma Distant Shore. Dois. Só que eu prefiro a um. Com certeza deve ter jeito que ela adora. Mas. Não gosto. Não gosto. Looking Forward. Que é a música da Sadie. Com a namorada dela. Que é Looking Forward. Olhando pro futuro. Looking Forward. Fica indo passável. Porque tem que ter a mensagem do Steven. De ele pensar no que ele vai fazer do futuro. E tal. Até porque. Esse episódio em si. É pra você abordar a negação do Steven. Que as coisas estão mudando. Então. Ela é passável. Mas pra mim. Beira boazinha. Mas não chega lá. I Were Be Me With You. Que eu prefiro ser eu com você. Que é quando o Steven quer casar com a Connie. Essa. Eu acho ruim. Cabe no momento. Porque ele tava cantando pra ela. Mas eu só acho ruim. Talvez seja porque é cringe. Talvez. Mas não tão cringe. Quanto aquelas ali. Que tem que queimar. Se reproduzir. Talvez seja porque o momento é tipo. Steven de 14 anos. 16 né. Que ele tá com 16 anos. Pelo Steven de 16 anos. Pedindo pra Connie namorar com ele. Eu já tô tão nervoso. Do não que ele vai levar. Que. Talvez não faça aproveitar essa música. Que ela também é curta né. Mister Universe. Eu vou deixar passável. Porque é uma música que era pra ser do David Bowie né. Do cara que o Greg é muito fã daquela época. Que é pra falar do Senhor Universo. Que deu origem ao nome dele. E pra mim. Pra uma música de época né. Que deve ser lá dos anos 80. Por aí. Que o Greg gostava muito. Passável. Mas eu vou botar pra boazinha né. Boazinha né. Boazinha gente. Porque tem até referência cultural né. Pelo menos. Nas últimas. Tá até gordo o negócio aqui. E essa aqui é My Little Reason Why da Diamante Azul né. Meu pequeno motivo dela ser boa. Eu vou deixar aqui mesmo no boazinha. Eu não sou exatamente fã dessa música. Eu acho que a Diamante Azul podia ter cantado de várias outras coisas. Que não fosse só que a Espinela melhorou a vida dela. Porque My Little Reason Why ela tá falando da Espinela. Só que tipo. A Espinela não é abordada direito nesse episódio. Se ela fosse abordada. Tipo. Como a Espinela mudou a vida. Da Amarelo, da Azul e da Branco. Isso. Mas não. É só as mudanças delas. Então ela podia ter cantado sobre outra coisa. Mas é assim. Ela tem um toquezinho bom. Os fãs já de muitas amam ela né. Então. Boazinha. Duas últimas. Cookie Cat é a versão das Crystal Jazz né. Cara. A Cookie Cat original eu deixei impassável. Essa eu vou deixar em boazinha. Porque é no último episódio da série. Tipo. É uma coisa nostálgica. Então. É boazinha. Tipo. E elas cantando. A Pérola comendo. Tipo. O biscoito gatinho derretido lá atrás. Mas pela nostalgia. Que vai ser quando você vê isso aqui. É pelo menos boazinha. E por último. Being a Human né. Que é o encerramento. A música de encerramento. De todos os episódios de É Seu Futuro. Comparado a Love Like You. Porque não tem como você não comparar. Essa música eu acho só passável. Porque querendo ou não. Toda a coisa. Toda a história principal. Que a Rebeca quis tratar em É Seu Futuro. Isso é sobre o Steven ser humano e tal. Mas. É meio complicado. Você levar essa coisa. De que ele não aceita nenhuma mudança. De que ele tá surtando. A gente sabe. Mas tipo. E ela também é uma música curta né. Tem só no finalzinho. Não é longa. Como Love Like You. Não é profunda. Como Love Like You. É impossível. Você não comparar com Love Like You. Então se Love Like You é ótima. Isso aqui vai ser passável. Bem. Este é o nosso dia né gente. Só tiveram. Eu não achava que não ia ter nenhum. Delete. Antes que se multiplique. Mas tipo. Tem três. Pode tem duas. E ruim tem várias. E passável. Passável é ok. Ninguém vai me criticar. Dos passável pra cima né. Mas das ruins. Porro. E delete. Antes que me se multiplique. Com certeza vai ter jeito me xingando. Mas é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Desse tier list. Se vocês quiserem. Eu posso fazer tier list de outras coisas. Tá. Comenta aí. Diz TV mesmo né. Comenta aí. Outros tier list. Que vocês gostariam de. Me ver fazendo. Que não sejam tão longos né. Tipo toda gem. Não gente. Toda gem. Vai ser de fugir. Né. Mas é isso. Se inscreve no canal. Comenta o que vocês acharam. Amo vocês. E até o próximo vídeo.